Nesse vídeo de hoje eu vou explicar 4 técnicas de defesa pessoal passo a passo A primeira é contra o agressor, vem abraçar a vítima por trás, dessa forma aí A vítima defende, abaixando o quadril e catando a perna dele, travando a perna dele Em sequência já o derruba e corta no chão, muitas vezes já machuca o agressor E ela completa, finalizando, a gente chama no leg lock, na chave do joelho Incapacitando o agressor Logo na sequência aí, o agressor trava a vítima, é uma gravada de porteiro Esse matalhão lateral no pescoço dela, ela trava o agressor, joga essa perna por dentro Por dentro das duas pernas do agressor, e o projeto é para a lateral, ele vai cair de costa Se for um cara que não sabe cair, já vai se machucar Na sequência ela já faz a transição, catando o braço E finalizando na chave de braço, que a gente chama no arm lock E quebrando o braço do agressor Na sequência aí, o agressor dá um tapa na vítima, um murro Ela bloqueia com o antebraço, travando Já faz o movimento, entra no quadril, quadril com o quadril no agressor Certo? Daí ela já vai preparar a queda de projeção, jogando o agressor de costa no chão Daí ele já cai desnorteado ou machucado, muitas vezes apaga quando cai E já faz a transição, e vai na chave de braço também aí, de novo, um arm lock Quebrando o braço do agressor Nessa situação aí, o agressor dá um mata-leão por trás na vítima de surpresa Daí ela faz o que? Ela abaixa o quadril, sentando, tendo um equilíbrio, uma base firme Para não ser desequilibrada pelo agressor Na sequência ela levanta ele aí, em suas costas E já vai preparar a projeção, para ele cair de costa no chão Ele cair de costa no chão, muitas vezes ele também apaga, se machuca Certo? Daí ela já faz a transição, indo pro braço E finalizando o agressor, quebrando o braço do agressor no arm lock E aí